Esse louvor que vai ser cantado, vai ficar os instrumentos. O senhor deu uma irmã que está do Nordeste, da Lina. Ela estava muito aflito com essas questões de família. E ela levantou às três horas da madrugada para orar. Não sei se vocês sabiam. E ela começou a orar pela família e começou a chorar. Por isso assim, quando eu falo com Deus, as lágrimas rolam. Ela estava às três horas chorando pela família. Mas ela vai testemunhar no louvor o que acontecia com ela. Depois me deito e durmo. Porque depois que ela orava, a oração acalmava o coração dela. A oração acalmava a tempestade. Depois que orava, eu te enganava tudo ao Senhor. Senhor, abençoe a minha família. Me deito e durmo. Como disse a mim, me deitei, dormi, acordei. Porque o Senhor me sustentou. Quando falo com Deus, as lágrimas correm. A sua presença me envolve tão forte. Em paz me deito e pego no sonho. Graças a Deus. Pois em seus braços eu descanso. Glória a Deus hoje. Bem cedo acordo e me levanto, pois sei que Jesus me sustentou. Se bem, irmãos, graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Todos juntos, a igreja. Glória a Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Amém. Salva, Senhor. Todos juntos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Senhor Deus, nós te consagramos, Benjamim e Samuel. Senhor, faz deles duas oliveiras, plantadas na casa dos teus céus. E que eles produzam azeite para as candeias dos homens vazios. Faz de Benjamim e Samuel colunas na casa do nosso Deus. Mas seja o Senhor a coluna deles. A tua palavra diz que o Senhor é capaz de inclinar o coração dos reis e poderosos. Não pedimos agora por reis e poderosos. Pedimos pelo pequeno Benjamim. Pelo pequeno Samuel. E inclina o coração deles para o que é eterno. E inclina o coração deles para Jesus. Pedimos, Senhor, que eles possam ser duas brasas de fogo. Tiradas do altar do Deus vivo para arder nesta geração. E para iluminar os que estão em trevas. Dar a eles ossos fortes. Da estrutura de homens que creem em Deus. E que as beneficiências de Davi permaneçam para sempre sobre eles. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Jesus.